Bom, hoje é quarta-feira, acabei de falar aqui pra você, hoje é dia de política, vamos falar. Já vou direto com o Diego Nunes, que tá ao vivo na Assembleia Legislativa, pra poder falar. Tem eleições aí, Diego? Tem novidades chegando aí pra gente? Quero que você conta aí pra gente, bom dia. Olá, Cleide, bom dia pra você e a todos ligados aí no Mais Mato Grosso. Pois é, em outubro vai acontecer as eleições pra presidência da AMM, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios. E pra falar sobre isso, vou conversar agora com o presidente, Neurilan Fraga, que vai falar um pouco pra gente como que estão as preparações pra essa reeleição, pra tentar uma reeleição na presidência da AMM. Bom dia, presidente. Como que estão os preparativos pra poder concorrer mais uma vez, mais um mandato lá na presidência da AMM? Agora já temos já uma chapa de oposição, né, que é encabeçada pro prefeito Leonardo de Primavera, já defragou um processo já de disputa, né. Mesmo ainda que tenhamos alguns meses pela frente, quatro meses, que vai ser início de outubro, vou começar também a trabalhar, fazer um trabalho mais intensivo. Porque a eleição se ganha trabalhando, né, pedindo voto, conversando, dialogando com os prefeitos. Então, vou começar agora a fazer esse trabalho mais intensivamente pra poder aí ganhar, conquistar a minha nova reeleição, a presidência da AMM. O senhor tá no quarto mandato, né, o prefeito lá de Primavera do Leste, Leonardo Bortolim, inclusive falou sobre alternativas pra poder mudar no estatuto, pra não haver mais reeleição. O que o senhor tem a dizer sobre essa opinião do prefeito Leonardo Bortolim? Eu acho que o prefeito Leonardo Bortolim, como ele não participa do movimento municipalista de Mato Grosso, nem do Brasil, então termina falando coisas que não, que não, não, não cabe, né, dentro da organização municipalista. Nós temos o presidente da Conferenção Nacional do Município, que é o Paulo Zigoski, que todos nós, inclusive ele, todos os prefeitos do Brasil votam, elegem por unanimidade, ele já está há 24 anos como presidente da Conferenção Nacional do Município. É um processo diferente. Não é, o presidente da AMM não tem a mesma característica, né, como se fosse um prefeito, como se fosse um governador. ele não executa a obra, ele não tem execução orçamentária de atendimento à população ou ao eleitorado. O presidente da AMM, hoje, no atual momento, é como se fosse um executivo de uma grande empresa, que tem que trazer resultados. E, às vezes, é essencial que o presidente da AMM, ele tenha continuidade, independente de ser eu ou ser um outro, tem que ter continuidade, porque ele está imerso nos problemas dos municípios, nas discussões em Brasília. Para você ter ideia, um projeto de lei de interesse dos municípios para ser aprovado no Congresso Nacional leva três, quatro, cinco, seis anos. Então, a lei Candir, aí, essa compensação da lei Candir, nós entramos com uma proposta em 2015, foi ser aprovada em 2022, sete anos. Então, se há essa descontinuidade, há também um prejuízo nos resultados que aquela gestão frente à AMM ou frente à Conferenção Nacional dos Municípios vem fazendo. Então, é diferente. Então, como ele não participa do movimento, nem aqui em Mato Grosso e nem a nível nacional, então começa a falar essas coisas que não cabem dentro da discussão do movimento municipalista brasileiro. Você tem apoio de quantos municípios aqui do estado? Eu já afirmei na imprensa, continuo afirmando, nós temos em torno de 100 prefeitos que nos garantiram apoio. A gente tem outros prefeitos que nós conversamos, que eles falaram que iam pensar, que estavam em dúvida, que ainda não tinham uma posição firme, definida. Então, isso a gente não contabiliza. Mas, assim, em conversas que eu tive informalmente, agora mesmo teve um movimento aí de um grupo de 50, 54 prefeitos fizeram uma reunião na segunda-feira à noite, uma reunião surpresa para mim. Eu fui convidado de última hora para ir nessa reunião, foi uma coisa espontânea dele. Tinha 54, 34 prefeitos presentes e 20 que mandaram vídeos hipotecando o apoio. E depois de lá para cá, eu já tenho recebido também várias ligações de prefeitos que não estiveram na reunião, que não puderam participar, me ligaram e confirmaram apoio. Então, os meus números hoje é em torno de 100 prefeitos que estão nos apoiando para a nossa reeleição. Agora, aqui na Assembleia Legislativa, quem tem apoiado o senhor para essa possível reeleição? Veja bem, eu até dei uma entrevista no dia de ontem, falando que seria bom se não tivesse nenhuma interferência externa, nem do governo do Estado, nem dos deputados, senadores, no processo que pudesse ser os prefeitos escolherem aquele que vai administrar a EMM. Mas tem respeito à posição de deputados, que têm a sua preferência e querem, até convocados pelas suas bases, para poder apoiar determinado candidato. Então, nesse sentido, já tem o próprio Leonardo, que já colocou que tem apoio de vários deputados, estaduais, federais. Eu também vou buscar esse apoio. O jogo é jogado. Eu gostaria que não tivesse esse tipo de posição externa, que fosse uma coisa livre dos prefeitos. Mas como já ele está declarando que tem o apoio, também vou buscar os apoios daqueles deputados ou outras lideranças, que é simpático ao meu nome, que valoriza o trabalho que eu venho fazendo. Está certo, então. Muito obrigado, presidente Neurilão Afraga, pela entrevista aqui. E, Zcleide, eu continuo por aqui, porque um dos assuntos que... as pautas importantes aqui no Colégio de Líderes é sobre o comportamento do deputado Gilberto Catani, que, após a reunião, o que se espera é que seja criada uma comissão de ética para analisar uma possível quebra de decodo parlamentar do deputado Catani. Com você, no estúdio.